Oi pessoal, tudo bem? Feliz ano novo, já estamos em 2018, agora voltando à programação normal sem o faxinão, né? Agora já está tudo limpinho, só que não. Hoje eu já tô aqui com a roupinha pra passar uma roupona, porque semana passada eu não passei, semana passada eu não gravei porque eu não fiz nada de diferente e tem muito vídeo ainda, então acho que essa semana eu consigo colocar todos os vídeos que tem no canal que eu já tenho gravado e aí volta a programação normal, né? Os vídeos de faxina já saíram todos, mas ainda tem algumas coisinhas que eu gravei. Semana passada a única coisa que eu fiz diferente foi no dia do dia do dia do dia do dia do dia, mas eu nem sei se eu vou pôr no canal porque nem sei como ficou a gravação ainda, então vamos ver. Essa semana também, hoje já é terça, né? Que ontem foi ano novo, eu não vou fazer muitas coisas diferentes, vou fazer o normal, né? E aí na semana que vem aí volta as coisas normais do dia a dia, essa semana eu só vou manter a casa mesmo, limpar, fazer lavar banheira, essas coisas de sempre. E é isso, então vamos começar o novo ano, se Deus quiser vai ser um ano muito bom. Tá um tempinho calor, tá uma ventaninha, tô olhando aqui, a cortina tá voando sem parar e hoje começou com sol e parece que já vai chover de novo, já tá garoando. Queria montar a piscininha da Belinha, mas tô vendo que vai acabar as férias, acabou. Ela vem exagerada, mas gente, só chove aqui em São Paulo, a gente tá tudo derretendo. Mas tá bom, vamos agora passar esse montoeiro de roupa que tem muito. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu já lavei os banheiros e esqueci de filmar. Esqueci, ela é a outra que tá ansiosa, vou falar. Tá com saudade de falar oi pessoal? Porque no ano novo, no domingo, cedinho, fui na minha madrinha com as minhas duas avós. E uma avó ficou lá, porque ela vai viajar. Ela vai pra Minas, né? É, pra Minas, é muito longe. E a gente já voltou de lá. É, a gente passou ano novo na madrinha, né? A gente só veio na segunda. É. E aí eu acabei, desacostumei no lugar. Quando eu tava lá em cima, terminando o banheiro, eu lembrei. Falei, ah, quando eu estiver no banheiro lá de baixo, eu... Eu cravo. Esqueci também. Aí já tá tudo limpinho. É, tá tudo limpinho. Vou passar só. Eu tô brincando lá. É, ela não quis... Ainda tá com as bexigas ali ainda, brincando, né? Ah, ela não quis estourar. As bexigas tá brincando. É, as de patinha sujam a mão, né? Aí, agora eu vou... O que que eu tenho? A gente vai almoçar. E... De manhã eu saí, fui levar meu marido pra... Veja, minha unha tá saindo. Eita, não. Isso tá feio. Pra levar o carro dele pra revisão. E aí, atrapalhou tudo. Então, a gente já laveu os banheiros. Agora a gente vai almoçar, já tá? Já é uma hora. Mas a gente toma um café tarde. E aí, vou passar um sequitinho no chão. É... Colocar uma roupinha aqui no varal. Só chove aqui em São Paulo. Vamos ver quando seca. E... Vamos ver o que que eu consigo ainda gravar de hoje pra vocês. E aí, vamos ver o que eu consigo ainda. E aí, vamos ver o que eu consigo ainda. E aí, vamos ver o que eu consigo ainda. Pessoal! Agora o que a gente vai fazer? A gente vai jogar uns jogos aqui, ó. A gente separou todos os jogos que ela quer jogar agora à tarde comigo. pra gente cantar. Caracalho! 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 Tá! Caracalho! 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 Eu recomendo limpar com sabão de coco Então eu coloquei metade de água Metade de sabão de coco Ou menos Não sei, eu pus pouco pra não espumar muito E aí eu No pano seco Eu vou passando e tirando o pó A parte de vidro Eu vou limpar vidro mesmo E eu achei que esse branco aqui Ele mostra bem a sujeira Então eu tô tendo que tirar o pó no meio da semana Pelo menos aqui no meu quarto Acho que é por causa das cobertas Então ele fica com bastante pó Aqui no meu quarto Ficou bastante coisa pra tirar o pó agora Agora tem essa parte Essa parte de vidro, de espelho aqui Todos os móveis do outro lado Dentro do guarda-roupa O trilho, né, tem que aspirar sempre Toda semana, acho que normalmente quando eu passo assim Na quarta-feira eu lembro De aspirar, porque fica menos coisa pra sexta-feira Inspirar pro trilho Com bastante coisinha Música 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 Eu venho com a companhia molhada e limpo Aí fica só Tira todo o pózinho Aqui em casa por ser janela branca Então outra semana tem que limpar Se uma semana eu fico sem limpar Às vezes eu passo Tô aspirando a casa Eu já passo o aspirador Às vezes eu esqueço Mas aí ó Mas aí ó Por exemplo Eu lembro que eu limpei na quinta Do natal Na sexta-feira eu passei o aspirador No sábado eu passei o aspirador Então se tá lentando muito Eu tenho mania de janela arreganhada Eu adoro janela arreganhada Então Se tá lentando muito Suja bem o trilho Então Esse jeito que eu passei Com o pincelzinho Fica bem fácil Fica bem fácil Fica bem fácil Vamos desmontar a árvore Já coloquei todas as coisas aqui Agora só falta mesmo Aquela árvore Árvore pequenininha E a árvore grande É melhor eu fazer na árvore Pequenininha Ah Você vai desmontar a pequenininha E eu desmontar a grande É Você não acha que você vai Esses detalhes Não vai Piscar Porque é só um papel Não Você não acha que você vai Terminar primeiro não Eu acho Então vamos lá Depois você ajuda a mamãe Né Tem mais um papel Você jogou no lixo Não Deve ter voado A mamãe jogou no lixo Não Mostra pro pessoal O seu pisca pisca Olha o pisca pisca Que ela fez Essa pequenininha Não tem jeito De colocar um pisca pisca A mamãe jogou no lixo Se você gostou desse vídeo Dá joinha E se inscreva nesse canal